Quinta ao vivo Voltamos aqui nesse terceiro bloco, direto da Vila Santa Catarina, em São Paulo Já já teremos aqui um grupo familiar E nós aqui, louvamos a Deus, glorificamos por essa família aqui Por essa irmã querida Sônia Por esse amado nosso irmão aqui, o Cássio Miranda Que hoje faz parte dessa entrevista, desse bate-papo Pra você estar conhecendo um pouquinho mais dessas experiências dos irmãos aqui Dessa região do ABC paulista, né? Da grande São Paulo, de São Paulo Das entrevistas que têm ocorrido aqui Pra que você realmente tenha entendimento De que essa obra que acontece aí, talvez no teu estado Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul Seja no Norte, Nordeste Também tá acontecendo aqui no Sudeste E glórias a Deus pela tua perseverança Por você fazer parte aí De onde você tá intercedendo, orando agora Clamando, invocando o Santo Nome do Senhor Pra que o Senhor flua aqui Mais um Quinta ao vivo, oitavo ano Ô glória Cássio, pra nós ir finalizando E disso tudo, né? Que foi compartilhado aqui Da tua experiência com o material Da questão Da relação com a tua mãe Como é que tu tá te sentindo, Cássio, hoje? Olha, hoje eu me sinto muito mais leve Antes eu andava, parecia que tinha um mundo nas costas Eu levava um mundo e mais um pouco Hoje eu me sinto mais leve, mais tranquilo Mais calmo Não tomo uma decisão assim precipitadamente Que geralmente quando você tá no mundão Você toma decisão que é sempre fazer Tudo pra hora, pra aquele momento, pra já Qualquer problema que você tenha Qualquer coisa que você quer resolver Você quer ali no momento E é isso Eu tô bem mais tranquilo Bem mais calmo Tanto interior Meu coração tá bem mais leve Antes eu sentia Não me sentia bem Comigo mesmo Eu não gostava de umas atitudes minhas Achava que eu tinha que mudar Ou que eu tinha que mudar de estado Ou de sair daqui Desaparecer Pra começar uma vida nova Pra poder melhorar E não é isso Se você não tá bem consigo mesmo Você não vai achar paz em lugar nenhum Não adianta você mudar de lugar Mudar as pessoas Que o problema tá em você mesmo E a única forma de você resolver É procurando ajuda Ajuda de Deus Porque ele sabe tudo Foi ele quem criou a gente E não tem como Não tem outro lugar que você Outra pessoa Ou outro ser Que você vai conseguir Que faça isso pra você A não ser ele mesmo Amém Então fica uma dica pra você Acessar o site Pão de Judá Pão de Judá Tudo junto Pão de comer D-J-U-D-A Pão de Judá .com.br Pão de Judá .com.br O portal Da edificação espiritual Ali Você tem Orações Você tem artigos Você tem ali A terapia espiritual online Que você pode se cadastrar E gratuitamente Sim Gratuitamente Grátis Você pode se cadastrar E fazer Essa terapia semanal Ou seja Uma vez por semana Você cadastra Você vai ter Ou entrar em contato Com você Enfim Você vai ter uma experiência Online com o Senhor Através De algum vaso Alguma irmã Algum irmão Que vai realmente Preparado Experimentado Ungido Pra estar servindo a Deus Ali através Essa terapia espiritual online Dentre tantas Outros atrativos E bênçãos Você acesse o site Pão de Judá .com.br E você vai Com certeza Se nutrir Porque logo que você clica E abre o site Já abre a telinha É bom demais Né caso Você tem acessado Tenho acessado Sim Pouco Porque por causa do meu trabalho Tenho consumido bastante Mas eu tenho visto Mais as entrevistas E eu tenho feito Muita terapia espiritual Também Nossa É muito bom Recomendo pra todo mundo Porque você vai aliviando A carga da semana Assim Você vai Você não vai acumulando Pra você E aí a pessoa Dá uma opinião Acaba ajudando Também Às vezes Uma coisa que ela passou São os testemunhos Né Então os testemunhos Que você assiste No site Pão de Judá São praticamente Ali As respostas Né Pela palavra Pelo compartilhar Pelas experiências Deus vai falando E você já vai fazendo ali Já a sua terapia Já recebendo de Deus E com certeza Nós temos muitos testemunhos Irmãos E as pessoas que Clicaram no Pão de Judá Acessaram Entraram E E Deus já deu a resposta ali De algum pensamento De alguma dúvida Algum sentimento É Que Deus realmente Pode todas as coisas Inclusive ele pode Usar Dessa ferramenta do site Porque são muitas pregações Louvores Que já tem ali No Pão de Judá Na TV Menorá Quando abre Então realmente É muito rica A programação Tem a programação Infantil Agora a gente tem O Ventinho Cantando com o Ventinho Também um DVD novo Que você pode conhecer Na loja Editora Vento Sul Editora Vento Sul A molecada A meninada A meninada A criançada Como diz lá no Sul Agorizada Agorizada Oh Glória Caso considerações finais em Cristo O papo está bom Mas já foi Bom Oramos uns pelos Oramos uns pelos outros Oramos pelos irmãos Os irmãos Oram por nós Oramos como corpo Para que o corpo de Cristo Cresça e se expanda Porque na realidade Não tem dois, três É um só Então estamos todos ligados Assim com cidades diferentes Talvez estados diferentes Mas o corpo é o mesmo E ele só está É realmente nomeado Assim como a perna Diz que é perna Canela é canela É braço é braço Mas tudo é um corpo só Com partes Diferentes Em funções diferentes Mas eu vejo assim Como Deus opera bonito demais Nessa obra Nesse formato de grupo familiar Última coisinha Grupo familiar O que é para ti Isso? Grupo familiar É uma igreja De forma pequena Dentro da sua casa E dá a você liberdade No começo Pelo menos De você Aos pouquinhos Interagir com Deus Porque Às vezes você Na igreja É muita informação De uma vez só E você às vezes Não consegue ingerir E aquela monte de informação Às vezes Quando você está no mundão Dá medo Mas em casa não É um pouquinho Tintim por titim Você consegue perguntar Porque está só você E a pessoa Então você se sente Menos com vergonha No começo Então eu acho que É uma das melhores formas De começar Começar do pequeno Para ir para o grande Assim É uma forma Que é muito bom Quando começa E é maravilhoso Quando continua Porque É muito bom A palavra vem mais forte Você começa A ter um entendimento melhor E aí Quando a palavra Vem bonita Aquela palavra gostosa De ouvir Você recebe feliz E quando a palavra Vem aquela palavra Mais dura Você recebe feliz também Um pouquinho Um pouquinho com medo Mas recebe feliz Do mesmo jeito Porque doeu um pouquinho A gente não gosta De ser repreendido Ninguém Mas é bom É bom para aprender Então Em uma palavra só É muito bom Eu recomendo para todo mundo O grupo familiar Os livros E ir para a igreja Todo domingo Para ouvir a palavra Compartilhar a palavra Testemunhar E oremos uns pelos outros E ajudemos uns aos outros Sempre que necessário Sempre que Deus permitir Amém Glória a Deus Diretamente da Vila Santa Catarina São Paulo Nosso irmão Participando aqui hoje Cássio Miranda Do Quinta ao Vivo Oitavo ano Para todo o planeta E você aí Fique ligado na programação Da TV Melhorar Porque ela continua Graças e paz a todos Deus abençoe Quinta ao Vivo